Ah, esse aqui é o Revival, DJ no Roberto Luquez, essa música, pelo amor de Deus, Luquez. Ah, o Léo falou que tem o 12, hein? Tem o 12, Léo Bailer. Eu tenho o 12. Eu acho que eu tenho, eu vou pesquisar lá e eu trago semana que vem. Porra, mas tem muita coisa boa lá, não sabe nem falar. Eu acho que eu tenho o 12, eu não lembro agora, essa música tocou, eu falei, acho que eu tenho lá, cara. Vou dar uma pesquisada lá. Nossa, eu toquei essa música no Barracuda, rapaz. Nossa, como era bom, né? Olha, essa época aí, 2005, né? Essa é 3. Essa é 3, 3. Comodore 2003, é. Ela foi pegar aqui em 2004, né? Eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu ouvi lá em Fortaleza, lá na praia do... Da praia ferrada lá na... Da praia do futuro? Foi o Irassema? Não, 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 Irassema mesmo. Vai em Irassema, nas baladas de lá. Roberto Luquez, e aí? Essa aí... Era a música da pista? Isso aí, a hora que eu virei essa aí e a outra, que é a Martins Solveig, me arrepiou inteiro, cara. Porque, pô, a gente... Como assim? Eu toco quase todo dia, cara. Então, tipo, a gente não tem oportunidade de tocar essas paradas. Entendeu? Aí, pô, a gente vai tocar... Hoje eu toco música nova. Então, aí quando eu escuto isso aí, pelo amor de Deus. Fica louco. Isso é louco. Fica maluco. Imagina só isso aí pra tocar, pra quantas pessoas, hein? Nossa. Era ainda a época boa de balada, assim? Ah, é. Quantas pessoas na pista quando tocava essa música aí, você lembra? Ah, tinha muitas, cara. Pegava cerca de 4 mil, 5 mil na época, né? Pessoas na pista, assim? É. É, né, o baile, tá vendo? Era fantástico. Lá no Fabricacin, cabia gente pra caramba, né? Era 5.500 lá. 5.500 pessoas. O Fabricacin era uma... É, nas três pistas, né? Ela tinha três pizzas... Três pizzas é fogo, hein? Três pizzas aí, com mussarela agora. Tô com fome já, meu. Não, mas tinha três pistas lá e... E era um lugar que era uma fábrica mesmo. Por isso que chamava fábrica. Tinha uma chaminés lá, os caras faziam... Sei lá o que os caras faziam lá e... E fizeram uma balada e ficou... Aquela balada era... Eu achava aquilo louco aquilo ali. Era muito bom, né? Era muito louco aquilo. Era muita coisa pra época também, né? Era muita coisa, era muita coisa. Muita informação. Porque era uma transição, né? Da música eletrônica pro... Aí entrou a Xé. Então não foi numa hora certa, assim. Mas era uma puta de uma casa, meu. Era uma casa... O Eugênio tá dizendo 2006 aqui no chat, ó. Tá vendo? 0,6, Comodór? 0,6. Não, não é não, pô. É um pouquinho antes. É o finalzinho já ali do Barra. Mas legal. Vamos dar um abraço aqui pro Fábio César. Fábio César e Cláudio que tá acompanhando a gente aqui. Aê, galera que sempre acompanha o programa Revival! Um abração pra vocês. Ele tá puxando aqui o ano. E a galera que tá no chat também. Tomi, Luciano, Otávio, o Guga, Marcelo Batista, o Joelzinho, Del, Coisa Fofa.com. O Walter, o Léo Bayer tá aqui e o Luquez tá aqui desse lado. Vamos continuando aqui o programa Revival. Vai, 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 vou. Ô Luquez, algum grande acontecimento nessa época aí que você tava tocando assim? Que você... Você ainda continua tocando, hoje você toca onde? É, hoje eu toco em eventos aí. Tem a minha residência no Mavá Bar, lá no Totopé, né? E tem isso daí. O que mais você quer saber? Tem mais... Fora os eventos que eu faço, né? Tem Interlagos. Mas fixo eu tô no Mavá. Fixo no Mavá. Ele é o DJ oficial, residente do Bar Mavá, que fica ali na Rádio Auleste, mais conhecida como Alcântara Machado. Isso, no Totopé. Ali no Totopé, entre a ponte do Antônio de Barros e a Arikanduva. Ô Luquez, quando você tocava nessa época assim, alguma coisa que acontecia naquela época e não acontece mais, dá saudade em você assim? Bate com saudade? Bate pra caramba. Isso é louco, tenho muita saudade disso. Ele acabou de mostrar aqui, ó, que a música é de 2004 mesmo. Acho que estourou aqui em 2006, mas a música é de 94. 2004, 2004. Beleza? Não, porra, a gente tem saudade, né, cara? Quem que não tem, né, meu? Porque a gente pegou uma parte de fase boa, né, Léo? Você também pegou umas fases anjinhos lá e tal, né? É, a minha fase boa foi nos anos 90, no final dos anos 90, ali nos anjinhos, que eram as festinhas de garagem. Mas as festinhas de garagem eu achei a minha pior fase. Foi? Não, a gente, aqui, aqui, aqui era foda, as festinhas de garagem era foda, bombava, mano. Você quer, vamos desanimar um monte de DJ agora? Vai. Porque, assim, eu quero, porra, eu lembro a primeira vez que eu peguei o metrô e um cara falou, ô, DJ, e aí, tudo bem? E eu achei aquilo do caralho. Falei, puta, mano, o cara sabe que eu sou DJ. Só que, na verdade, depois a gente vai descobrir que isso é uma merda, né? Porque o cara não sabe o seu nome. É. Entendeu? O cara não sabe. O cara sabe que você é DJ, mas não sabe quem é você. Pode crer. É diferente do cara chegar e falar, porra, é o Luquezzi lá, ô, Luquezzi, eu vou tirar selfie. É diferente, não é? Aí você fala, não, aí é outra pegada. Bem diferente, né? E a época dos bailes de garagem, os caras sabiam que a gente era DJ, mas, tipo, por quê? Porque a gente ficava lá se matando, montando caixa lá e tal. Eu, ninguém lembra, não. O Ricardo, o cientista, o Ricardo, eu fazia festa com o cientista, que é o Rick Ville, quem conhece o Rick Ville aqui do canal DJ, o nome dele era cientista. O cientista era conhecido pra caramba. Era, né? Porra, meu. O Ilinha também era famoso. O Ilinha era a porra, né? O DJ cientista era iluminador do Ilinha. Era iluminador, fazia... Eu conheci o cientista na festa do Guilherme, quando ele... A iluminação pendurada com fita isolante, descolando, ocupado do calor. Pra gente falar com o Ilinha nessa época, a gente ia pegar o fila. O Ilinha era famoso pra caramba, é. O Ilinha era famoso nessa época aí, nas bailes de garagem, o cara era o primeiro da linha. Colocava Mark Mark no chinelo. Não, ninguém falava o DJ, o DJ dá o óleo, né? Não, não, é o Ilinha. Era o Ilinha. Então, é isso que eu tô te falando, né? É aí que tá a diferença. É isso aí. É o cara saber seu nome, não saber que você é DJ. É isso mesmo. Isso é legal. É verdade, mano. É onde muda, né? Onde muda a transição. Porque, tipo assim, na festa de baile, de garagem, essas coisas, eu detestava carregar caixa, cara. Eu não via a hora de eu falar assim, puta, eu preciso entrar em algum lugar que eu só vou levar meus discos. Eu já era diferente, eu gostava de montar, cara. Não, eu detesto até hoje se me chamar, só se for muito amigo pra me ajudar, cara. Eu adorava a iluminação. Pendurar a iluminação. A gente fez uma festa no Catalano, eu coloquei mais de 300 buchas na parede, mano. O parede tudo... Você virou um queijo. Eu peguei a bola maluca dele de 50 quilos, sei lá que desgraça. E aquela porra, eu falei, mano, não vai ficar bom, cara. Isso aqui vai cair na cabeça de alguém, vai matar um aqui, mano. Mas eu prendi, furava as paredes. A gente podia fazer isso, né? Agora, você vai nos buffet aí, pode nem pôr uma fitinha, senão arranca a tinta, né? É, então. É, mudou tudo. Hoje mudou tudo. Mas mudou tudo, é por isso que eu tô te falando, eu não tenho mais paciência pra isso. Eu gosto de ir, tocar, passar, receber e ir embora. Verdade. O negócio de ficar montando. Hoje eu não consigo mais. Ô, Luquezzi, então o negócio de carregar caixa não era com você. Tá bom, deixou pra nós, carregamos muito e tal. Pra nós o caramba. Deixa eu te fazer, então, dessa época que você tocava, assim, desse começo, da década de... Ali, nos anos 2000, 2000 até 2010, 90, essa transição toda. O que você acha que te dá saudade pro que é hoje, assim? De diferente, assim, que te deixa saudoso em lembrar. Eu tenho muita, muita saudade de várias coisas e não tenho saudade de nenhuma e outras coisas, né? Nenhumas, não. Não tenho saudade de outras coisas e tenho muita saudade de outras coisas. As coisas que eu tenho saudade, a pista, fantástica. A pista recebia tudo que você fazia, o tipo de mixagem que você fazia, se você errava, se você acertava, se a música era boa, se a música era ruim. A pista sentia. Hoje não, hoje não sente. Só que eu não sinto saudade da época financeira, daquela época que ela não dava dinheiro. Hoje o DJ é mais valorizado do que é naquela época, né? Aquela época pra dinheiro era ouço, a gente tinha que trabalhar pra caramba a semana toda, né? O Kadico, o Vadão disse, né? Que a gente tem que agradecer ao Mark por conta da valorização do DJ, né? Verdade, verdade. Ele que valorizou ali, começou a fazer o passe, né? O lance do passe. Ele e o Mau Mau, né? E o Mau Mau, o Mau Mau também. Bacana. E aí nessa época que você tocava essas músicas que a gente... Já preparou o próximo set aí ou não? Tem mais? Tem mais um setzinho aqui ainda, que a gente vai embora não. Não tem uma pasta aqui, escrito Revival. 20 minutinhos aqui, eu quero saber por quê, onde, por onde. Você se incomoda quando alguém pede música velha hoje, assim, que você tá na sua pista? Não, cara. Se a música é boa, pra mim a música não tem idade, cara. Tem idade. Eu não considero a música velha. Eu considero música ruim e música boa. Tem música velha, tem música nova. Um Comodoro como esse aqui encaixa na sua pista de novo tranquilo. Pô, fácil, fácil. Eu toco às vezes Davis Poon, cara. Música de 96, toco na pista. Hoje é molecada pirando. Não sabe nem de onde é. E é uma puta música. Show. Show de bola. Luquezzi aqui. Roberto Luquezzi hoje no programa Revival. Léo Bayer. As informações do trânsito, Léo Bayer. O trânsito agora deve estar bom, né? Deve estar bom. Essas horas, se tiver trânsito, pelo amor de Deus, vai embora pra casa. Ó, já que tem mais uns sete, vou abrir com uma música aqui, que só quem frequentou essas baladas conhece essa música. Essa música aqui, até hoje eu não acho. Não acho. Você não tem? Você não tem? Não, o Elio eu não sei, mas o Léo não tem. Será que eu não tenho? Ó, MD Production. Esse som aqui, só quem curtiu a época que vai lembrar. Essa música é de 2002. Putz, estou rondo, mas nas baladas. Posso procurar no Rádio. Não estou com rádio nem nada, mas muito bom. Se procurar, eu pago um dinheiro nesse disco aí. Vamos lá. Lembrando que domingão tem, não nesse domingo agora, no outro domingão tem Piper. A festa da perereca lá do Roberto Luquezzi. Vai estar tudo galera lá, né, Luquezzi? Quem que vai estar lá no Line? Ah, no William era pra estar, mas ele não quis, né, mano? Meteu a mala. Muito legal. O William era pra estar no Line. Mas o Line está bem bacana. Tem 12 DJs nessa edição aqui. Tem atração pra dar com pau aí. Tem bastante gente lá. O Barre vai estar. O Barre tal, o Fabio San. O Fabio San. Tem um monte, um monte mesmo. Aí toca do que? Toca tudo? Lá toca de tudo. Toca de tudo? De tudo. Bacana. Na roda de tudo. Lá é música boa sem idade. Ô Luquezzi, a última pergunta antes de abrir o set aqui, que a gente já vai abrir ali, o setzinho do Luquezzi. Você tem algum preconceito com o DJ que toca atualmente, os DJs que tocam atualmente não gostam muito de tocar música antiga. Qual é a sua opinião a respeito disso aí? Do DJ que está atualmente tocando as músicas e essa avalanche de festas de flash? É, então. Eu não tenho preconceito nenhum, porque eles vieram de uma cultura diferente da nossa, entendeu? Mas quando o cara começa a se aperfeiçoar, ele começa a entender, ele mesmo vai em si e vai falar assim, porra, era bom o som, entendeu? É. Porque eu já peguei vários caras novos, novos, pra ensinar a tocar, ou às vezes que veio tocar comigo, que a gente começou a bater um papo e o cara viu que o som da pegada de lá era melhor do que hoje, entendeu? Então, tipo, a gente vem se aperfeiçoando de uma coisa que já era boa, entendeu? Ninguém pegou um som ruim e transformou em coisa boa hoje, não existe. A música já era boa, eles vão se adaptando e fazendo. Tanto que as músicas de hoje, se você ouviu uma música de hoje e ouviu uma de 95, que é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, né? Entendeu? Os caras mudam alguns elementos, tal. E a 95 pegou da 70, 80. É, então, e é assim que funciona. A música, ela vai se adaptando, ela não vai mudando, ela se adapta. A música é um verdadeiro sample. É isso. Olha só, o Fábio tá dizendo que você precisa descarregar a caixa. O Fábio César falou pra gente dar uma passada lá, pra descarregar os equipamentos, pra montar, pra montar. Ó, gente, o Léo adora montar iluminação, montar caixa, ele gosta, faz por prazer, hein? Se você for fazer uma festa, olha só, não chame a Graneiro, chame aqui o Léo Bailer. Beleza, Léo? Isso, é isso aí. Precisa fazer alguma festa, chama aí que eu monto. Só não toco, mas eu monto, depois eu desmonto. É isso aí, pode chamar aí. Toca, toca pra caramba. Eu gosto de montar iluminação, eu adoro meter uma fumacinha lá. Te falei que eu fazia nos anjinhos lá, eu adorava, colocava aquelas unhas negras, puta, era muito louco aquilo. Aí eu pegava papel sulfite e picava um monte, assim, jogava no chão, parecia umas estrelinhas. Pra dar uns brilhinhos, é. Aí o pessoal chegava... Não, eu já vi muito isso aí, mas fazia naqueles furador, né? É. Pegava aquelas bolinhas. Eu rasgava ele, rasgava bem picadinho, jogava. Você tinha manha de ficar rasgando. O pessoal ia entrando na balada e ficava olhando ali, ficava chutando, né? Os papelzinhos, mano. No final virava uma lama. É, boa ideia. E no final virava uma lama, a cera, né? É, porque era uma suor, uma desgraça. Depois pra limpar, limpar era com nós também. Né? Vamos nessa, gente. Vamos mais um setzinho aqui. Vamos lá cortar ali pra começar o próximo set. DJ Roberto Luquezzi. Aquele cara que tá aqui todos os sábados a partir das 18 horas, hoje ele está na quinta-feira aqui no programa Revival e vai fazer agora... Corta. Corta.